Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia! Já pensou você fabricando a sua própria base para amaciante, você montando o seu kit para quando você quiser usar o amaciante, você for lá e fabricar o seu próprio amaciante, gastando a terça metade do que o valor que vocês pagam no amaciante no mercado? Já pensou? É sobre isso que eu estou mostrando para você nesse vídeo agora, tá? Se você quer fazer o nosso curso, aonde você aprende a fazer isso aqui, olha aqui para você ver, olha a base desse amaciante, quero mostrar para você aqui, olha que coisa fantástica, quero mostrar para você bem de pertinho para você ver que coisa maravilhosa, tá? Quando nós falamos que no nosso curso a gente ensina formulações realmente fantásticas, olha para você ver, olha que base mais fantástica essa nossa base do amaciante. Está finalizando ali um curso presencial, aí eu peguei essa base e falei, eu vou mostrar para o pessoal do nosso canal, olha só para você ver, olha que coisa mais linda esta base do amaciante. Já pensou você fabricando a sua própria base para você fabricar o seu amaciante? Já pensou você fabricando a própria base para você fabricar o seu sabonete líquido? Você fabricando a sua própria base para você fabricar o seu detergente para lavar louça? Já pensou você fabricando o seu próprio kit de desinfetante para fazer 100 litros de desinfetante? É sobre isso que nós ensinamos no nosso curso, você fabricar produtos realmente de qualidade. Produto que possibilita você a economizar na sua casa, se você for fazer para o seu consumo, você economizar até 70% dos valores do material que você paga no mercado. E se você for fazer para comercializar e criar uma renda extra, então já deu para pensar aí, já dá para imaginar quanto que você vai estar faturando por mês, trabalhando, vendendo esses kits, ou vendendo os produtos prontos, vendendo as bases prontas. Já pensou você começar a fabricar uma base como essa aqui? Estou falando de produto de qualidade. Não estou falando aqui que eu ralei um sabonete, não, é produto de qualidade, viu? É produto de qualidade, que possibilita você fabricar um amaciante depois realmente excelente, excelente. Você não pode perder essa rica oportunidade, sabe por quê? Ainda dá para você dividir até 12 vezes no cartão sem juros. Se você foi comprar lá e teve juros, não compra, porque é 12 vezes sem juros. É isso mesmo, é um pequenininho investimento. Você vai adquirir um grande conhecimento, um grande conhecimento. Nesse segmento de saboaria, artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. É muita coisa que você vai aprender. E tem o nosso suporte de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Mas não compra agora não, espera aí. Vai aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, você vai aqui embaixo, depois tem o nosso site. Está assistindo no Instagram? Lá em cima no perfil tem o link do nosso site, tem também o nosso WhatsApp. Mas não vai agora não. Assista a seguir primeiro, depoimento de alunos. Eles estão conseguindo fazer produto? Eles estão conseguindo fabricar essas coisas? Eles estão conseguindo fazer essas bases? Funciona mesmo esse curso? Esse passo a passo funciona? Aí depois que você vê o depoimento dos alunos, aí você volta, vai aqui embaixo no site, tem o nosso WhatsApp também, tem o nosso site. Se for no Instagram, está lá no perfil. Isso aí, depoimentos de alunos. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente, que eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus, primeiramente a Deus, segundo o senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é o meu fabrico, né? Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é a minha base, desculpa, ali é o meu sabão em pasta, ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. É só vitória agora, graças a Deus. E aqui é o meu milho de fabrico, viu? Está feinho, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é o meu estambul com o material que eu fiz. Está tudo ali dentro, o desinfetante, o bode, o bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer, primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz e o senhor tenha um bom começo de final de semana. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui, já. Mandei fazer 500. Nesse ano eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, Os adesivos, de tudo. Tudo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Boa tarde, professor Jaime. Aqui é Francisco Medeiros Natal. Estou gravando aqui esse vídeo para agradecer aos seus bons ensinamentos, pela qualidade dos produtos, pela dedicação a todos nós. Muito obrigado, professor Jaime. E continue assim. Aqueles que ficam na internet, vasculhando, procurando alguma coisa para melhorar o seu rendimento mensal, para adquirir uma renda extra, E ainda não encontrou, confie na Casa de Sabão. Faça o curso da Casa de Sabão. Pois lá você terá todo o apoio do professor Jaime. E desenvolverá todos os produtos com a mais alta qualidade. Muito obrigado, Casa de Sabão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.